A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás a prender à frente? Estás a regressar em baixo? Pode ir devagar mas estás a regressar Está a regressar aqui olha bem aqui aí aí Estás a dar um jeito Oh Filipe Filipe dá-lhe um bocadinho para aqui Não dá nada está a bater Ele está a pousar daí Vou daí É incondicional CIDADE NO BRASIL Mentir A CIDADE NO BRASIL Não sei, não vai? Bata aqui. Tem que não fazer tudo o nosso na altura. Fui encostar todo lá, mas a galda bateu aqui, o estribo bateu aqui. Pode, já está. Pode, está atrás. Quer ir já para a frente, então espera aí, deixa eu ver onde vai bater.